Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje mano, olha, põe errado ali o cara mano, chamando pro pau, você viu né galera, foi mal, é isso aqui que eu queria pôr, mas estamos aí com mais um vídeo de Ark no canal, estamos aqui o meu personagem, oxe, o que aquele Rex tá fazendo aqui cara? Vamos colocar em terceira pessoa aqui galera, que eu gosto de ir nessa câmera, acho bem interessante, bem assim, favorável, o que você tá fazendo aí? Hein? Só queria saber o que você tá fazendo aí? Você não era pra estar aí? Ou era pra estar? Tudo bem, galera é o seguinte, nós vamos fazer hoje um sistema de ponte novo, metralha, como assim? Estão olhando essa ponte? Olha quanta plataforma tem, os pilares galera, estão tudo aqui ó, estão tudo aqui no fundo, isso mesmo, dá uma olhada aqui, os pilares eles não aparecem aqui tá, isso aí é um bug que tem no jogo, porque normal você não consegue fazer isso aí nem a pau cara, dá uma olhada aí pra vocês verem, não dá pra fazer, mas utilizando este bug sim, dá pra estar fazendo. Então hoje, se liga no tutorial e vamos que vamos com o bagulho é louco, o processo é lento e vamos fazer daqui pra lá galera, porque lá tem a pedra aqui né, então deixa eu ver se dá pra fazer aqui, aqui vai usar muito recurso, mas eu quero fazer daqui mesmo galera, aqui ó, bem aqui onde é que eu tô tá? Deixa eu colocar em câmera normal agora, porque é o seguinte né, a câmera normal vai ser bem melhor, primeiramente vocês vão ter que utilizar né, o sistema aí de pilares né, deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou fazer, se eu fizer aqui ela vai cair naquela pedra galera, então eu vou fazer aqui ó, tá? Vocês vão colocar o pilar, um primeiro pilar no meio aqui, tá ligado? Colocou o primeiro pilar, automaticamente se você colocar aqui ele vai em cima, se você colocar do lado ó, ele dá aquela fixada como se entendesse que fosse pra ficar do lado, fixou do lado, você pega ó, ele não pode sair ó, ele tem que fixar, entendeu? Ô louco cara, eu tô afogando, eu esqueci de usar o negócio aqui cara, peraí, vamos lá, vamos usar o código aqui, porque senão não dá né, infinite stats galera, Se não não dá, vamos lá, se não eu vou morrer, é isso? Olha lá, acabou o oxigênio, não, o oxigênio ainda tá indo cara, tá errado o jeito que eu digitei ali hein, tá errado, tá errado, peraí, é infinite né galera? É assim ó, infinite status, pronto, ó lá, já encheu, já tô de boa, então posso ficar debaixo da água, então depois que ele fixou o primeiro, você vai fixando um do lado do outro, ó, por exemplo, eu coloquei aqui ó, tá vendo? Ele vem aqui, do lado, vem cá cara, aí ó, fixou ó, ele fixou ó, fixou, você coloca do outro lado, 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 até ficar vermelho, ficou vermelho, você coloca um segundo pilar, aí automaticamente ele entende que é pra ficar do lado aqui ó, Tá ligado? Ele já entende que tem que subir mais um degrau, aí você coloca, fixou, fixou, já não dá, aí você sobe mais um degrau, ele vai entender que precisa subir, beleza galera, tá vendo? Ele fez um sistema aqui ó, de, de, como é que eu posso dizer? Um sisteminha aqui de, tá colocando um do lado do outro, como se fosse uma carreirinha mesmo, aí você coloca o último aqui, tá? E sobe, um, dois, no caso é o que eu quero, eu quero três pilares aqui né? Aí depois você faz a mesma continuação, no caso, quer colocar do lado? Dá pra pôr do lado aqui também galera, ó, dá uma olhada, ele fica do lado, que é o sistema que eu quero fazer, eu quero fazer uma ponte, opa, aí pilar, fica aí, oxê, não quer ir, aí pronto, coloquei mais um, beleza, agora o que que eu quero fazer? Eu quero dar continuidade aqui ó, um do lado do outro, tá ligado? Ele vem mais aqui, opa, tá difícil, galera, vou, vou pegar aqui, vou pegar aqui do meio depois, vamos, vamos continuar até o final, Não, vocês podem ver, ó, tá baixo, eu fiz o sistema aqui, ele tá bem baixo, aí ó, coloca outro aqui, e vai fazendo o mesmo sistema, ó, opa, coloquei errado, não pode sair fora do caminho, tem que ser no caminho certinho, tá? Ó, ficou no caminho, mais outro aqui no caminho, e vamos indo, ó, vamos seguindo o caminho como se fosse um caminho de formiga, tá ligado? Ah, meu Deus do céu, se você se mexer um pouquinho, ele vai errado, eu não vou cortar o vídeo galera, porque esse aqui é um vídeo bem rápido, não vai demorar tanto, Não vai passar de 15 minutos, garanto? E é bom eu estar mostrando pra vocês o passo a passo aqui, sem cortar o vídeo, pra vocês entenderem, ó, ele deu uma afundada, aqui ele vai ficar, Ah não, pera aí, ô meu Deus do céu, ele vai ficar em vermelho daqui a pouco, a hora que ele ficar em vermelho, você dá mais um grau pra cima, ó, agora ele fica em vermelho, ele não deixa, Aí você dá um grau aqui pra cima, beleza, dê um grau aqui pra cima, ele já entende que você pode colocar mais aqui, ó, tá ligado? Ó, ele ficou vermelho? Você coloca um aqui, coloca um do lado, beleza galera, opa, beleza, agora estamos aqui no esquema aqui, deixa eu cancelar esse daqui, Nossa, coisa linda galera, se mexer um pouco, esse é o problema debaixo d'água, esse é o problema debaixo d'água, ok, pronto, coloquei, Agora galera, eu acho que eu já vou subir aqui, ó, eu preciso subir 3 pilares, né, que eu tinha falado, são 3 pilares, 1, 2, 3, beleza, 2, 3, beleza, Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui do meio, eu tô com esses 58 pilares, eu acho que dá, dá pra mim tá, ó galera, vocês podem ver, ó, se eu colocar do lado, Ele entende que é pra ir do lado, então eu vou fazer aqui normal, ó, fazer o sistema, porque eu quero fazer uma plataforma pra mim tá passando dinossauros, tá ligado? Ó, esse aqui já entendeu que é pra colocar aqui alto, ó, já entendeu também que é pra colocar alto, e assim eles vão na mesma pegada, ó, eu coloco mais um aqui, beleza, Esse aqui não quer entender não, cara, deixa eu colocar mais um só pra ele entender aqui, ah tá, ele pegou aqui, agora, agora ele pegou, beleza, Aí eu posso até demolir aquele lá, que eu vou colocar 3 aqui, 1, 2, 3, pronto, agora eu vou demolir essa parte aqui, galera, porque eu não quero essa parte de cima, Só quero a parte de baixo aqui, ó, tá ligado? Ah lá, ele já formou o que eu precisava, agora eu vou continuando lá pra frente, dando continuidade, Sem dor de cabeça, sem dor de cabeça, vamos lá, galera, vamos lá, é um sisteminha que basicamente é pra você não atrapalhar quem estiver passando de barco embaixo, tá ligado? Porque muita gente reclama hoje em dia, por exemplo, você tá passando de barco, ah mano, o cara fez uma ponte aqui, Cara, não vai dar pra pôr o pilar aqui, será? É isso aí? Ele não vai deixar pôr o pilar, galera, então eu vou demolir ali, e vamos dar continuidade, Se ele não deixar, aí ferrou, galera, vamos ver aqui, pronto, demoliu um, olha cara, ele ficou, ele ficou lá em cima, olha só cara, que bug, Por isso que eu falo pra vocês que a gente aproveita todos os bugs do jogo, tá ligado? A gente aproveita tudo quanto é tipo de bug do jogo, Olha, ele não vai deixar pôr, mas ele vai deixar pôr aqui do lado, galera, eu vou deixar sem esse aqui do lado, ah, ah lá, ele ficou alto, vou colocar alto mesmo, Mais um aqui, mais outro aqui, mais outro, vamos, 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 encaixa, é isso, mais outro aqui, ele vai deixar? Coloquei errado, esse é o problema, vamos lá, vamos lá galera, vamos lá, mais um aqui, Mais outro, pronto, agora eu quero mais, isso aí galera, pronto, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar a plataforma aqui em cima, ó, no último lá, coloquei mais uma plataforma, Mais outra plataforma, show de bola, agora eu vou usar a nossa amiga rampa aqui, ó, a rampa pra tá colocando os dinos e tal, Beleza galera, a rampa tá aqui, e agora a metralha? Agora eu vou aqui, ó, vou colocando aqui, ó, Eu não sei se precisa colocar do outro lado lá também pra vir acompanhando, mas por enquanto tá indo, ó, Tá vendo galera? É um bugzinho bem bacana, que dá pra você tá aproveitando o máximo do jogo, dá pra subir mais? Eu não tentei subir mais galera, aí vai de vocês, se vocês quiserem subir mais e fazer a tentativa, pode ir, Só que se der errado, vocês vão perder recursos pra caramba, então, ó, ela entende como se os pilares estivessem do fundo do mar Encostando aqui nas plataformas, entendeu? Então ela entende isso daí e acaba dando este bugzinho maroto pra você, Tá utilizando tudo que o jogo tem a oferecer, cara, dá uma olhada nisso aqui, mano, zica pra caramba, Isso aqui é pra você tá atravessando seus dinos, sem tá atrapalhando aqui o pessoal que tá de rolezinho de barco, Só que logicamente, né, o cara não vai passar com barco alto aqui, se o cara passar com barco alto, tá lascado, né mano? Vamos lá, vai lá, pronto, e agora metralha? E agora você pega e vem e coloca a rampa, cara, aí ó, coloca a rampa aqui, Coloca outra rampa aqui, ó, coloca outra rampa, ixi, não vai deixar por por causa da pedra aqui galera, mas dá pra pôr a rampa aqui também, Eu não tô nem com picareta aqui galera, vamos lá ver, ô, agora, é tio, eu coloquei aqui ó, ficou chique, E agora, pra dar uma incrementada, você coloca uma cerquinha, cara, olha que coisa linda, olha só, velho, Meu Deus do céu, cara, pensa numa ponte que vai ficar bonita, uma ponte que vai ficar robusta, cara, Aí aí metralha, mas, pô metralha, isso daí vai servir pra quê, cara? Vai servir pra você ter um acesso livre embaixo, tá? Deixa eu terminar aqui a parte aqui, não, não vou pôr pilar aqui, que não preciso de pôr pilar, né metralha? Vamos lá, vamos colocar aqui, vou colocar tudo galera, vou terminar a ponte pra vocês verem, é uma ponte bem bacana, Deixa eu ver aqui, vamos até o fim, tá quase terminando galera, calma aí, calma aí, vai assistindo o vídeo aí, vai até o fim assistindo o vídeo, Que o vídeo tá legalzinho, tá bacana, lembrando que merece uns 300 mil likes aí, tô brincando galera, Mas merece, né, merece o like de vocês, e aqui galera, é a série Iniciantes, sempre trazendo a série Iniciantes pra vocês, tá? Amanhã lembrando que teremos, né, teremos The Isle no canal, e eu quero dica de vocês, qual dinossauro que vocês querem que eu traga, Querem que eu traga um resumão, o que vocês querem que eu traga, fala aí nos comentários, deixem nos comentários, Que o Tio Metralha vai trazer, atendendo o pedido de vocês, tá? Até a Isle amanhã, qual dinossauro vocês querem ver, qual tipo, o que vocês querem, querem que eu já ache dinossauro pra tentar um PVPzinho básico, E aí fica com vocês cara, a critério de vocês, só curtindo aí, vamos lá, pronto, galera, tá terminado, dá uma olhada nessa ponte, velho, Dá uma olhadinha nessa ponte, olha só que marotinha, aí se você quiser passar de barco em mar, você passa cara, de boa, tranquilamente, É que o meu barco tá longe pra caramba, mas você consegue passar aqui embaixo, tá? Vamos ver se a gente consegue passar com um tiranossauro Rex aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira passar com o meu Rex aqui, Vem cá Rex, um Rex level baixo, vamos lá, vamos passar aqui, vamos lá, vai ter um dinossauro aqui e tal, beleza, eu quero passar aqui galera, vamos lá ver, Aí galera, dá pra passar de boa cara, dá uma olhada nessa situação, velho, dá uma olhada aqui, deixa eu colocar até a câmera orbital pra vocês verem, Dá uma olhada aqui velho, opa, tirei a câmera orbital sem querer, vai lá, dá uma olhada pra vocês verem, Olha a ponte velho, dá pra passar com o dinossauro sossegado velho, olha lá, tranquilamente, sem medo ó, tá ligado? Tá ligado? Então é só isso aí galera, se vocês quiserem já apoiar a gente no like, apoia aí, tá ligado? Mete o dedo no like, apoia a série, que tá bombando, valeu, MetalGamer com mais um vídeo pra vocês.